Olá pra você que já está ligadinho na TV Novo Tempo, acompanhando a nossa programação. Muito boa noite pra você aí que nos acompanha. Hoje vamos falar sobre superação. Você se considera uma pessoa de superação, já superou algo muito grande na sua vida? Ou algo pequeno mesmo? Pois é, hoje temos aqui a psicóloga Karen Oliveira, ela que volta ao nosso programa pra falar sobre esse assunto com a gente. Temos ainda a música por conta de Rodolfo Custódio. E é claro, a mensagem falada através do pastor Gilson Brito, uma mensagem de esperança com certeza ao seu coração. O programa Além dos Fatos começa agora. É isso aí, já estamos no ar. Mas enquanto eu vou lendo aqui, a gente tem muitos abraços pra mandar. Enquanto a gente vai mandando esses abraços, você que já sabe as nossas redes sociais, hoje não vamos falar, tá? Hoje vamos passar aqui na nossa tela. Enquanto isso, eu vou mandando alguns abraços. Porque nós estivemos aí, nesse fim de semana, em Mato Grosso. Então tem muita gente do Mato Grosso. A Danusa e Heloísa pedem abraços. Erlinda Porangaba, de Lambari do Oeste. Márcia, de São José dos Quatro Marcos, de Mato Grosso também. Pessoal do acampamento de Sinop inteiro, do Ajasp inteiro. Um abraço pra todos vocês. Galera jovem, pessoal lá da piscina. Rosane Bueno, de Nova Monte Verde, Mato Grosso. Fabiola, Oliveira, Naira e pra todos da Igreja de Sinop, Mato Grosso. No Facebook, a Ângela Maria e seu esposo, Carlos César, de Quaraí, Rio Grande do Sul. Pedem abraços também. No Instagram, a Lilian Lilite. E diz o seguinte, a Lilian, não percam este programa. Ana Deli, de Pirajuba, Minas Gerais. Um abraço pra todos vocês. Bom, hoje o nosso programa vai falar sobre superação. E nós fomos até um centro de vida saudável da Igreja Adventista pra saber um pouquinho sobre algumas histórias de superação. E nos surpreendemos quando a gente conheceu... Bom, deixa o Nuvete vai explicar pra vocês melhor isso tudo. Olha só. É, definitivamente o ano começou para o brasileiro. Para muitos, agora é hora de correr atrás do prejuízo. Mas ao contrário do que muitas propagandas prometem, emagrecer é mais demorado que se imagina. E a maioria das vezes a gente quer uma mudança imediata, de uma semana pra outra. Uma coisa que a gente demorou anos pra gente adquirir, a gente quer perder uma semana. Quando você muda num caminho, pra nunca mais voltar, então qualquer passo a mais já é importante. Nossa equipe visitou uma clínica médica de reeducação de hábitos saudáveis no interior de São Paulo. E por lá percebemos que a busca por um corpo em forma não é exatamente o primeiro diagnóstico dos pacientes que procuram o local. A grande maioria que procura a gente hoje são por problemas de saúde emocional. É verdade, Murilo. Apesar das pesquisas do Ministério da Saúde apontarem um aumento de 11% da população brasileira na prática de esportes entre 2009 e 2013, isso ainda representa 33,8% da população que busca ser mais saudável apenas através das atividades físicas. Mas sabemos que são pelo menos mais sete remédios que contribuem para uma vida mais saudável. São eles a boa alimentação, o exercício, como já falamos, ingestão de muita água, sol pelo menos 15 minutos por dia sem filtro solar. Após os 15 minutos é imprescindível o uso dele, ok? Temperança, ou também conhecida como equilíbrio, ar puro, repouso na hora certa e espiritualidade. Sim, espiritualidade. O lado espiritual, hoje ele está sendo muito trabalhado na medicina, na ciência. Eles estão visualizando que o lado espiritual, ele dá o motivo para você fazer alguma coisa. Mas pensa assim, se você fala, eu estou com depressão, e tem um monte de gente que fala para você o seguinte, você precisa melhorar. Aí vem a pergunta, por quê? Ah, para eu viver melhor, para eu ter um bem-estar, legal, tudo bem. Mas isso é uma coisa muito pequena diante do que você pode, do motivo que você pode ter para melhorar. A espiritualidade, ela vai te falar o seguinte, o fim da sua vida, ou o porquê você faz alguma coisa, o fim em si mesmo não está nessa nossa esfera. Por lá encontramos alguns exemplos de pessoas que já estão notando a diferença no dia a dia. Quer ver só? Eu estava com sete quilos a mais, mas o meu objetivo principal era a perda de peso. Tem que andar de manhã, tem que enfrentar a academia à tarde, porque nenhum milagre acontece. Eu sei que você não conseguia chegar até esse ponto da piscina, porque você achava que era muito fundo. Como é que você está se sentindo, assim, esse sentimento de superação? Eu estou me sentindo uma jovenzinha de 20 anos. Está feliz? Muito feliz. Eu vou voltar para casa agora, felicíssima. Quero sair daqui e praticar em casa, né? Acho que esse é o maior desafio, né? Sim. E também as atividades físicas, né? Há quem diga que está vendendo saúde, mas está lá para dar uma forcinha para quem precisa. O objetivo de eu estar aqui agora é dar uma chance ao meu irmão, que também é profissional de rádio, TV, hoje está aposentado, mas que ele costumava, costuma ainda, né? Me mandar muitos e-mails com conceitos de saúde. Isso é o que faz mal, o que ele não deve fazer, deve tomar muita água, agora pergunte para ele se ele faz. É uma forcinha como essa, é sempre bem-vinda, principalmente quando estamos prestes a perder o foco. Passou pela sua cabeça a desistência? Toda terça e quarta, que a gente faz a dieta líquida, a gente fica mal-humorado, a gente quer comer. Qual o sentimento, assim, quando passa? Você vê que você conseguiu passar por isso. Ah, de Vitória. E por falar em Vitória, lá mesmo, no Cevisa, há alguém que conhecemos de perto, sua história de superação, que jamais imaginaríamos que ele já foi assim. Pois é, a diferença é mesmo grande, de paciente obeso desde criança, ao médico responsável pela clínica. Dr. Elson Nunes é a inspiração do local. E quando perguntamos para ele como é ver seu próprio antes e depois? Se ele fosse um paciente seu hoje em dia, olhando aí algum tempo atrás, qual o conselho que você daria para ele hoje em dia de superação? Para não ter pressa. Para não ter pressa e seguir um caminho firme, mas é um caminho lento de mudanças progressivas, diárias, sem pressa. Eu queria falar ter paciência, porque você não chegou aí de uma hora para outra, você tem como sair daí também aos pouquinhos, um dia após o outro, mudando devagarzinho, sem pressa. E nesse ritmo, além de cuidador, ele também é atualmente um corredor e um exemplo de superação. Pois é, exemplo de superação e de inspiração também para muita gente. Parabéns, Dr. Elson, parabéns a toda a equipe do Cevisa. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa clínica que nós acabamos de falar, está aparecendo aí na sua tela agora, o endereço é cevisa.org.br. Entra em contato lá com eles, no próprio site tem muito mais informação para você. E nós fomos até as ruas para perguntar se os planos feitos no final do ano já estão sendo colocados em prática. E olha só o que as pessoas responderam. Alguns sim, né? Eu não fiz plano nenhum, cara. Com certeza. Ah, trabalho, saúde, emprego para a família, que está tudo empregado. Com certeza, viu? Primeiramente eu pensei em continuar trabalhando, escola, né? Porque a gente tem que estudar. E assim, está dando tudo certo, graças a Deus. Nenhum. Nenhum ainda. Qual está sendo a dificuldade? Ah, acho que é preguiça mesmo. Porque a minha meta era já começar tentando emagrecer e não fiz nada ainda. É, eu já. Já? Já. Quais são esses planos? Reforma da minha casa. Está conseguindo? Estou conseguindo. O plano foi que houvesse mais saúde e houvesse mais trabalho. E aí está conseguindo? Com a bênção de Deus, está dando tudo certo. Mais ou menos. E está parado ainda? Está parado ainda. Alguns sim. Quais? Trabalhando muito, terminar minha casa e formar uma família. Consegui comprar meu carro, estou com um emprego bom. Então, mas esses mesmo, né? E você se considera uma pessoa de superação? Com certeza. Com certeza. As senhoras se consideram uma pessoa de superação, então? Ah, eu considero, sim. Mas está difícil cumprir esses planos aí? Ah, a gente vai levando. Considero, sim. É? Um homem de vitória. Sim, graças a Deus. Qual foi a superação da sua vida que você pode contar para a gente? Uma delas é que minha mãe sofria de câncer e hoje, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, ela está bem melhor. Eu creio que ela foi curada. Superação? Eu acho que é no emprego mesmo. Estou me superando. É, né? Estou conquistando um espaço bom no meu emprego hoje. Ah, superei, vamos dizer, ansiedade, depressão que eu já tive, entendeu? Separação, né? Morte de pai e mãe, entendeu? Conseguiu superar. Consegui superar. E o que você atribui à sua superação? Ah, eu acho que é fé em Deus, né, cara? Oi, Zé, a gente já está aqui com a psicóloga Karen de Oliveira. Muito boa noite para você, Karen. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui. De novo, né, Karen? Novamente, com certeza. Que bom, que bom que você aceitou o nosso convite. Karen, como nós vimos agora, muita gente aí diz que já está colocando em prática os planos, enfim, os planos que fizeram, né, no fim do ano. Agora, e quando saímos do planejamento, fica aquela coisa assim meio ruim voltar? Poxa vida, eu errei, eu não devia ter errado. Frustração é algo assim que cai nesse momento. Existe uma maneira de voltar? Sim, na verdade, os planos, eles são o caminho. A frustração são os tropeços que a gente tem, né, os percalços. E o que acontece? O importante é a gente entender como a gente recebe essa questão do fracasso. Se eu recebo como algo ruim, algo que me põe para baixo, ou se eu recebo de uma forma diferente aquilo que me faz olhar o que eu fiz de errado e eu retomar o meu objetivo, é totalmente diferente. Qual é o meu olhar para o meu fracasso? Então, isso muda totalmente o resultado. Entender e ter a compreensão de que o meu objetivo não depende daquele fracasso, daquele momento de fraqueza que eu tive, e sim o objetivo em qual eu empreendia essa caminhada, esse é o mais importante. Isso vai fazer toda a diferença. Quando eu olhar para esse momento, se eu vou parar ali e desistir da minha caminhada ou não. Pois é, essa é a próxima pergunta até que eu queria fazer para você. Para quem já começou o ano com alguma frustração. A gente teve vários exemplos aqui. É melhor desistir agora? Não, desistir nunca seria bom, na verdade, de planos que a gente estipulou para a nossa vida. Exatamente, retomando. A questão do fracasso, a gente pode dar continuidade. O fracasso é um percalço que a gente encontra no caminho. Então, se você fracassou, continue, dê sequência, não pare por conta disso, não desista do seu objetivo. O seu objetivo é muito maior do que aquele momento de fraqueza, que você desistiu por uma questão ou outra. Você é que vai escolher se esse fracasso vai te impedir de chegar no seu objetivo ou não. Essa escolha vai ser sempre sua, né? Agora, a gente teve aqui alguns comentários. A Renata Filha, ela diz o seguinte, estou em fase de luto, tentando superar, mas não é fácil. Não vai ser. Zezé Amorim disse, Cada dia é uma superação, nos momentos difíceis que estamos vivendo. Mas temos Deus grandioso, que nos sustenta com o seu grande poder. Agora, Karen, a pergunta, para a gente finalizar isso tudo, eu acho que quem está lá em casa quer saber isso. Existe uma maneira de superar? Qual o segredo da superação? Essa é uma pergunta, né? Se existe um segredo, né? Se existe o real receita da superação. E a gente vê tantas pessoas passando pela mesma situação, mas tendo atitudes completamente diferentes, né? Perante a traumas, a perdas, enfim, de fim de relacionamentos. É uma questão que está muito presente no nosso comportamento ou não. É a questão da resiliência, né? Que faz com que nós saímos do nosso ponto, nosso eixo de equilíbrio e nós voltemos a ele. Então, muitas pessoas, elas passam por traumas, passam por problemas e elas permanecem naquele momento como vítimas ou olhando sempre para trás como um retrovisor e não tentando retomar a sua vida. Esses aspectos da resiliência são muito importantes para a retomada da vida depois de um problema, depois de um trauma. E isso ajuda muito nessa questão de retomar a vida após uma situação como essa. Essa questão do otimismo, da auto-eficácia, aquela leitura que você faz das suas habilidades, do que você faz bem, daquilo que é a sua capacidade de verdade. Você se rodear de pessoas que te fortaleçam nesse momento, o otimismo. E claro que a gente não pode esquecer de buscar a Deus nesse momento. A espiritualidade faz toda a diferença nesse momento, né? Com certeza, sem dúvida. E isso vem de uma construção, com certeza, familiar. Isso tem uma base lá atrás, na infância. Isso contribui muito para que a pessoa consiga lidar com as frustrações da vida, com os problemas e superar as questões. Então, os pais, é muito importante que você, como pai, olhe para isso nesse momento. Para que você, como pai, consiga construir isso no seu filho, para que no futuro ele consiga lidar com os problemas, superar as frustrações, os traumas. Não é fácil. A gente sofre. Um autor muito famoso diz que a dor, ela acontece, né? Mas o sofrimento, ele pode ser evitado, ele pode ser... A gente pode passar pelo sofrimento de formas diferentes. Quem escolhe somos nós. Tá certo. Karen, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, te esperamos aqui nesse ano. Bom, agora a gente vai para alguns abraços. Eu tenho um abraço aqui da Andrea Alves, que ela respondeu a nossa pergunta lá na internet. Nós dissemos, qual foi a maior superação da sua vida? Se você quer participar com a gente, entra lá no nosso Facebook, facebook.com.br Além dos fatos, entra lá, participa, que a gente daqui a pouco vai ver a sua participação e quem sabe também te colocar aqui para ler o seu recado. A Andrea Alves, ela disse, A minha maior superação na vida foi sair mais uma vez da depressão. E olha que isso é muito difícil, né? Três vezes tive esse problema, mas venci. Hoje, eu sei o quanto Deus me ama, me ama. E disse, amém. Bom, agora a gente vai de música com Rodolfo Custódio. Daqui a pouco, o pastor Gilson Brito conversa mais comigo a respeito disso. Já faz muito tempo que eu não sinto A sensação de estar em Tua presença Eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir Tua voz E sentir o Teu amor Já faz muito tempo que eu não vou Onde sei que vou encontrar Mas eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir Tua voz E sentir o Teu amor Preciso voltar Agora Preciso voltar Pra Deus Preciso voltar Com a casa Do meu Pai De amor Eu não quero mais seguir em frente Não Sem a direção do Teu poder Eu não posso mais andar sozinho Eu não posso mais andar sozinho Eu preciso ouvir Tua voz Senhor E sentir o Teu amor Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Pra Deus Preciso voltar Pra casa Do meu Pai De amor De amor Eu preciso ouvir Tua voz Eu preciso ouvir Tua voz E sentir o Teu amor Preciso voltar Agora Agora Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Preciso voltar Pra casa Do meu Pai De amor De amor Eu preciso ouvir Tua voz E sentir o Teu amor É isso aí Acabamos de ouvir Rodolfo Custódio Daqui a pouco tem mais música pra você Agora vamos continuar lendo aqui Algumas participações Mas antes gostaríamos de mandar um abraço muito especial Pra quem? Pra ele que tá aqui nos dirigindo No nosso ponto Todos os dias Todas as terças e quintas E fez aniversário ontem Já já eu comento com o pastor Gilson Que tá ali Entrando no seu posto Salatiel Parabéns Além de você ser um ótimo profissional Você é um excelente esposo também E que Deus te abençoe E continue te dando muitos anos de vida Parabéns pra você Ele agradeceu aqui no ponto Gente Ele agradeceu Agora Simone Cotovei E ela disse Qual foi a sua maior superação A maior superação da sua vida O medo de chuva Sim, acredite se quiser Tem muita gente que tem medo de chuva Minha mãe, por exemplo Viu gente Eu tinha pânico de ver as nuvens de chuva Se formando Disse ela Superei com 16 anos Quando uma vizinha fez uma oração por mim Levei tão a sério aquela oração Que até hoje Com 47 anos Nunca mais senti esse medo horroroso Graças a Deus Muito obrigada pela sua participação Nilce Cruz Foi eu ter parado de fumar Não foi eu que consegui Todo mérito é de Deus Com certeza Mas pra mim foi uma grande superação Laércio Oliveira Quando larguei de beber Com a graça de Deus Hoje vivo bem com a minha família Lucas Costa Nascimento Foi ter vencido a morte Quando criança A partir daí Já sabia Já sabia que eu iria ser Um grande vencedor Como meus pais me chamam Menino de ouro Parabéns pra você também Lucas Muito obrigada pela sua participação Agora Vamos aqui com Pastor Tudo bem? Tudo bem Você trouxe ali uma coisinha diferente Já deu uma escondidinha ali O que você está aprontando Hein, pastor? Nada Nada, nada, nada não Mas pastor Sabe o que eu queria ver com o senhor? O senhor se considera um vencedor? Sim, graças a Deus Por quê? Mais que vencedor É mesmo? É Romanos 8,37 Por quê? Paulo diz que nós somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Ou seja, através do Senhor Jesus Cristo O senhor teve algum feito na sua vida? Uma história de superação? Que o senhor diz assim Não, realmente Deus me ajudou Me superei A gente na verdade sempre está, não é? Precisando superar Eu acho que hoje, né, pastor? O que você acha? Hoje é um bom dia de superação, assim Para os dois Você também não está muito bem, né? Não Ontem eu comecei a sentir um pouquinho de dor de cabeça Dor no corpo Uma leve febre De manhã, mas em si melhor Mas agora de noite já estou ruim de novo Acho que é um... Não sei se é virose, né? Eu estou Ipa E... Mas é assim mesmo A gente tem que superar Estamos aqui Pela fé É verdade Eu também não amanheci muito bem Estava com um pouquinho de dor de garganta Até há pouco tempo atrás Eu estava muito rouca As glândulas bem inchadas Mas estamos aqui superando pela fé Não é verdade, pastor? Isso é isso E hoje vamos falar a respeito disso também, né, pastor? Superação É um tema bem legal, assim, de se falar Tem muita gente passando por problemas Inclusive nós aqui da Novo Tempo Estamos com uma campanha Orando pela Alessandra Guimarães Alessandra, Lelê, nossa querida Nós estamos orando por você Ela que está passando por um problema de saúde Sério, muito grave Mas está superando isso, pastor Amém E está mostrando pra gente através das redes sociais A tua força A sua fé A sua crença, né? Nós estamos orando por você E temos muito orgulho de sermos seus amigos E aí, pastor? Estamos juntos Estamos juntos? Segundo bloco? Mais um pouquinho E no segundo bloco a gente já entra aí Com a palavra de vida e de esperança pra você É isso aí A gente volta já já Bendito seja o nome do Senhor Porque eu, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas que eu te ajudo Isaías 41, verso 13 Com essa palavra de vida Eu cumprimento você Que está nos dando a honra De estar agora no canal da esperança E assistindo ao programa Além dos fatos Muito obrigado Sempre a gente diz Por sua companhia E aí, como é que estão as coisas? Tudo na paz do Senhor Como foram os últimos dias Aproveitou aí talvez esse período do carnaval Pra ficar em casa, descansar Ou talvez pra visitar amigos, parentes Ou quem sabe você foi a um retiro espiritual A um acampamento aí com o pessoal da sua igreja Ou talvez você caiu na folia Hum... Seja no retiro espiritual Tenha ido ao retiro espiritual Ou caído na folia Muito obrigado por sua companhia Mas é claro Se você foi ao retiro Você está de parabéns E se você caiu na folia Ai, ai Que o Senhor lhe dê juízo aí no cabeção Olha aqui Não basta ter cabeça Tem que ter juízo Não se esqueça A Bíblia diz Que tudo que o homem semear Isso também se fará Significa Se você faz o que é certo Se você pratica o bem Você recebe isso de volta Mas se você andou aprontando aí Hum... A coisa da feia O resultado As consequências ruins Também vem Por isso a gente precisa Ter muito cuidado Com o que a gente faz Lembre-se disso Não basta ter cabeça Tem que ter juízo Eu tive o privilégio De participar de um retiro espiritual O Acampioeste Que é um evento Que acontece todos os anos Nesse período do carnaval Próximo à cidade de São Desidério No oeste da Bahia Região de Barreiras Eu aproveito e mando um abraço Para todos os amigos queridos Que participaram comigo Foram quase 3 mil pessoas Deste grande encontro Dessa grande festa Tivemos bastante lazer Mas também momentos especiais De comunhão com Deus De adoração De testemunhos Louvor Batismos Enfim Foi uma festa completa Um abraço para todos os queridos irmãos Os meus companheiros de ministério Pastores que estavam presentes As pessoas que ali foram batizadas Você Das cidades ali da região Da Bahia Você também que veio de Brasília Que veio de Goiás Cidade de Formosa Minha querida Formosa Você de Flores de Goiás De São João do Oriente São João da Aliança Acho que é mais ou menos assim Desculpa aí Eu me confundi agora Mas de posse Goiás também E enfim De onde você De onde você veio E participou lá Do retiro espiritual conosco Foi um prazer Ter estado com vocês Nesses dias tão abençoados E eu tenho aqui alguns abraços Que eu quero mandar rapidamente Abraço para o senhor Ivonilton Vieira E família Ele é prefeito Da cidade de Gentil do Ouro No estado da Bahia Abraço também Para Dinha E a Ajeane E todo o pessoal Da cidade de Gentil do Ouro Fui informado De que nós temos Uma grande audiência Aí na cidade Obrigado mesmo Pelo carinho de vocês Um abraço também Para Amália Maria Serrano Que mora em Guará Município de São Desidério Bahia Abraço para José Lima Helpe E Talita De Goiânia Abraço também Para Raimundo Dionísio E Afonsina De Formosa Goiás E eu tenho mais abraços Mas aí na próxima semana A gente manda mais Mas esteja você Aonde estiver Por todo esse Brasil E mesmo no exterior Nos acompanhando Seja parabólica Seja por internet Muito obrigado Porque você está conosco Porque você me permite Agora entrar na sua casa Na sua sala Na sua cozinha Talvez No seu quarto E o legal é que eu entro E não vejo nada Não é? Muito bem Mas é muito bom Estar aí com você É muito bom Estar na sua companhia Um presente para você Que está assistindo Ao programa Além dos Fatos A revista Verdades Para o Tempo do Fim Você já sabe Esse é um presente Que a gente sempre oferece Aqui no programa É um curso bíblico Se você tem desejo De compreender melhor As escrituras Peça esse curso Entra no blog Do nosso programa Faz seu pedido E a gente lhe manda Pelo correio Gratuitamente Isso é um presente Que a gente lhe oferece De coração Vamos orar então Para nós abrirmos a Bíblia E meditarmos um pouco Na palavra de Deus Pai querido Muito obrigado Senhor Por estarmos mais uma vez Juntos nesse programa E nessa hora eu te peço Por tua bondade Que tu nos ilumines A todos Afim de que tenhamos Entendimento da palavra Que reservaste hoje Para nós Pedimos-te Pai Em nome de Jesus Amém Convido você Para a carta Aos Hebreus Se você tem aí A Bíblia E quiser acompanhar O texto bíblico Carta aos Hebreus Capítulo 12 Vou ler os versos De 1 a 3 Hebreus capítulo 12 Versos de 1 a 3 Está escrito assim Portanto também nós Visto que temos A rodear-nos Tão grande nuvem De testemunhas Desembarassando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos com perseverança A carreira Que nos está proposta Olhando firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual em troca Da alegria Que ele estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso Da ignomínia E está assentado Bíblicos Teólogos Estudiosos Eles creem Ser de autoria De Paulo Então eu vou Trabalhar Considerando Essa possibilidade Veja Nesses três versos Que nós lemos Em realidade O apóstolo Está fazendo A conclusão Da sua Apresentação Do capítulo 11 Esses versos Iniciais Portanto São a conclusão Do capítulo 11 Em realidade E ele começa Dizendo Portanto Também nós Visto que estamos Rodeados De tão grande Nuvem de testemunhas É que se você Verificar no capítulo 11 Paulo faz referência A homens e mulheres De Deus Dos tempos Do antigo testamento Que foram fiéis Ao Senhor Eles passaram Por dificuldades Eles sofreram Muitos problemas Muitos deles Foram incompreendidos Foram perseguidos Foram maltratados Por sua fé E sua fidelidade A Deus No entanto Eles resistiram Eles permaneceram Leais ao Senhor E então Iniciando aqui O capítulo 12 Paulo diz assim Portanto Também nós Nós aqui Uma referência Aos cristãos Aos filhos de Deus Que vivem na era cristã Portanto Também nós Visto que estamos Rodeados De tão grande Nuvem de testemunhas É como se ele Dissesse assim Considerando-se Que nós fomos Precedidos Por homens e mulheres Que nos deram Um exemplo Tão maravilhoso Que nos inspiram No entanto Pela maneira Como eles viveram Depois dessa Reflexão inicial Paulo dá Um conselho E esse conselho Eu vou dividi-lo aqui Em três partes Na primeira parte Ele diz assim Deixemos todo Embaraço E todo pecado Que tão de perto Nos rodeia Ou que tenazmente Nos assedia Essas palavras Foram escritas No primeiro século Da era cristã Nós já estamos No século XXI E a minha pergunta Para você é Será que Cerca de dois mil Anos depois Esse conselho Do apóstolo Ainda é significativo Ainda é relevante Importante Para os cristãos Da atualidade Será que ainda É importante Nós nos preocuparmos Em deixarmos Todo o peso E todo o pecado Que tão de perto Nos rodeia Talvez até Uma outra pergunta Mais importante Seria assim Será que o pecado Ainda está nos rodeando Nos assediando Nós filhos de Deus Da atualidade Ainda somos tentados A fazer o mal A praticar aquilo Que é contrário A vontade de Deus Claro que sim Portanto Esse conselho Ainda que tenha sido Escrito há quase Dois mil anos Ele continua sendo Atual E necessário Deixemos Diz o apóstolo Todo o pecado Que tão de perto Nos rodeia Eu preciso dizer Para você Que pecado E cristianismo Eles não se associam Eles são contrários Entre si Eles são antagônicos Eles não se harmonizam Quando Deus nos chama Para segui-lo Para vivermos O cristianismo O Senhor nos chama Para uma vida De santidade E não de pecaminosidade Está escrito aqui Primeira Pedro Aliás Primeira carta De João Capítulo 3 Verso 9 Está escrito assim Todo aquele Que é nascido De Deus Não vive Na prática Do pecado Pois O que permanece Nele É a divina Semente Ora Esse não Pode viver Pecando Porque é Nascido De Deus Todo aquele Diz o apóstolo João Que é nascido De Deus Todo aquele Que tem uma Experiência Com Deus Todo aquele Que já passou Pelo milagre Do novo nascimento Da conversão Diz o apóstolo João Ele não vive Na prática Do pecado Porque o que Permanece nele É a divina Semente Por isso ele Não vive Pecando Lembre-se disso Pecado e cristianismo Eles são contrários Entre si Eu diria Eu diria mais Deus está disposto A nos livrar Nos salvar Do pecado Mas não se engane Deus não nos salva No pecado Se nós permanecermos Apesar de conhecermos As santas escrituras E a vontade de Deus Se nós optarmos Por permanecermos No pecado No pecado Nós permaneceremos E nele Nós morreremos Deus nos salva Do pecado Mas não No pecado Uma vez eu ouvi Um velhinho Dizendo Isso já tem muitos anos Ele pregava Muito entusiasmado Ele disse uma frase Que eu nunca mais esqueci Ele disse assim Ou nós permitimos Que o Espírito Santo Queime os nossos pecados Hoje Ou então um dia Os nossos pecados Nos queimarão Vou repetir Ou nós permitimos Que o Espírito Santo Queime os nossos pecados Hoje Ou um dia Os nossos pecados Nos queimarão Isto é muito sério Lembre-se disso Precisamos nos Desembaraçar Diz o apóstolo De todo o peso De todo o pecado Que tão de perto Nos rodeia Estudando aqui Essas palavras Nesses três versos Que nós lemos Fica muito claro Que provavelmente Na mente do apóstolo Paulo Estava a ideia Das competições Atléticas gregas Que eram muito comuns Naqueles dias Em toda a região Do Mediterrâneo O apóstolo estava Pensando num corredor Que está ali Dentro de um estádio Sendo observado Por muitas pessoas E ele está pronto Para correr Mas um fator Importantíssimo Para ele ter êxito Na sua corrida É se desembaraçar De todo o peso É colocar para fora Tirar tudo aquilo Que fosse desnecessário Que fosse supérculo Que poderia impedi-lo De correr De correr com eficiência Por exemplo Eles usavam Claro Poucas roupas Não aquelas roupas Longas e pesadas Que eram comuns Na hora da corrida Pouca roupa Nada de supérfluo Para que a meta Fosse alcançada Para que eles Conseguissem vitória Essa é a ideia Do apóstolo Paulo Na caminhada cristã Na corrida cristã Nós temos que nos Desvencilhar De tudo aquilo Que seja desnecessário Ou que de algum modo Nos atrapalhe Alcançarmos a meta Que o Senhor planejou Para nós Segunda parte Do conselho de Paulo Ele diz assim Corramos com perseverança A carreira Que nos está Proposta Uma frase curta Mas muito significativa Corramos com perseverança A carreira Que nos está Proposta A palavra de ordem Aqui é Perseverança É resistir É não desistir Os homens e mulheres De Deus Do antigo testamento Citados no capítulo 11 Eles são um exemplo De fé Um exemplo De fidelidade Um exemplo De resistência Eles superaram Os obstáculos E a ideia De que nós também Precisamos correr Com perseverança Perseverança Para superar As dificuldades E decepções Que nós temos E mesmo na vida cristã E também Paciência É claro Para aguardarmos O cumprimento Da promessa do Senhor Porque o Senhor Disse que um dia Ele dará vitória E vitória completa Para aqueles que confiam Nele Mas para isso É preciso Persistência Perseverança E paciência Eu gosto do texto Que está Na primeira carta de Pedro Capítulo 5 Versos de 8 a 11 Vou inclusive lê-lo Primeira carta de Pedro Capítulo 5 Versos de 8 a 11 Aqui há uma advertência E ao mesmo tempo Uma promessa de Deus O apóstolo Pedro Diz assim Sede sóbrios E vigilantes O diabo Vosso adversário Anda em derredor Como leão Que ruge Procurando alguém Para devorar Resistile firmes Na fé Certos De que sofrimentos Iguais aos vossos Estão se cumprindo Na vossa irmandade Espalhada pelo mundo Ora O Deus De toda graça Quem Cristo Vos chamou A sua eterna glória Depois de ter De sofrido Por um pouco Ele mesmo Vos há de aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar A ele Pois seja O domínio Pelos séculos Dos séculos Amém O apóstolo Faz uma advertência Ele diz Olha Tenham cuidado Porque o adversário Está aí Como o leão Que ruge Tentando devorar alguém Vocês precisam Ser sóbrios Vocês precisam Ser vigilantes E ele diz mais Lembrem-se Que sofrimentos Iguais aos de vocês Estão se cumprindo Em nossa irmandade Espalhada pelo mundo Significa dizer Que se você sofre Se você é tentado Se você precisa Resistir Persistir Então saiba Que assim como Ocorre isso com você Ocorre com todos Os nossos irmãos queridos Espalhados por todo mundo Mas eu acho lindo Quando Pedro diz assim Mas depois de teres Sofrido por um pouco Depois que vocês Passaram pelas dificuldades Por algum tempo O Senhor Nosso maravilhoso Senhor Ele diz assim Ele há de Aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Significa dizer Que todas as dificuldades Pelas quais nós passamos De algum modo Deus as transforma Em amadurecimento Em fortalecimento Em crescimento Na experiência Dos seus filhos Por isso Pedro disse A ele seja o domínio Pelos séculos dos séculos Amém Corramos Com perseverança Diz o apóstolo A carreira Que nos está Proposta Você sabe A Ana falou Que eu tinha alguma coisa Aqui escondidinha Deixa eu mostrar Então pra você É que eu No último dia 31 de dezembro Mostrar ali Na câmera do Tiago No último dia 31 de dezembro Eu tive a oportunidade De correr A corrida de São Silvestre Olha aí 15 quilômetros É verdade que Para os maratonistas 15 quilômetros É fichinha É moleza Mas pra mim Não Pra mim é dureza Mas graças a Deus Eu corri a São Silvestre Com meu irmão Pastor Jorge Um outro irmão O Júlio E um amigo Pastor Márcio Lá de Catu Na Bahia Nós saímos juntos Os quatro E chegamos juntos Na verdade Nós não estávamos Competindo com ninguém Não estávamos Competindo entre nós E com mais nenhum Dos outros 30 mil corredores Em realidade Cada um de nós Estava competindo Consigo mesmo A ideia era Chegarmos Ao final Era cumprirmos Toda a corrida E graças a Deus Nós cumprimos Eu quero dizer pra você Que na vida espiritual Também é assim Você não está Competindo com ninguém Aliás Se você está Competindo com alguém Você está Competindo consigo mesmo Você está Lutando contra A sua própria Natureza Contra a sua Própria vontade Que muitas vezes Nos trai Quer fazer a gente Desistir Quer fazer a gente Desviar do propósito De Deus E seguirmos Por outras direções Mas em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu estimulo você Não desista Eu gostei muito De ter participado Da corrida de São Silvestre Na verdade Foi minha segunda participação Eu acho interessante Que ali Claro A gente não conhece As pessoas Lógico Sempre tem alguns amigos Que estão correndo juntos Como foi no meu caso Mas a esmagadora A maioria das pessoas A gente não tem nem noção De quem é Mas ainda assim Ali existe um clima Assim de fraternidade De amizade Lógico Entre os corredores Que estão correndo Apenas por esporte Por lazer E aí sempre um Fica dando força Para o outro Um fica estimulando O outro E uma cena Que eu não esqueci Que vou guardar Sempre na minha mente Eu vi Várias pessoas Com deficiência física Cadeirantes Sendo conduzidos Por outros Certamente amigos Parentes Gente bondosa Gente solidária Que lindo Assim também deve ser Em nossa experiência cristã Lembre-se Você não está competindo Com ninguém Você está lutando Contra a sua própria natureza Todos quantos Alcançarem a meta Receberão de Deus O prêmio E é importante Que durante essa nossa Caminhada Que nós ajudemos Não só busquemos Superar nossas próprias Deficiências Mas que também Nós ajudemos As pessoas Que estão ao nosso redor Para que elas também Cheguem juntamente conosco Para que elas também Alcancem o prêmio Corramos Diz o apóstolo Com perseverança A carreira que nos está Proposta Mas olha A terceira parte Do conselho É a principal E também é a maior Paulo diz assim Hebreus capítulo 12 A partir do verso 2 Olhando firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual em troca Da alegria Que lhe estava proposta Suportou a cruz Desprezou a fronta E está sentado À direita Do trono de Deus Considerai pois Atentamente Aquele que suportou Tamanha oposição Dos pecadores Contra si mesmo Para que não Vos fatigueis Desmaiando Em vossa Em vossa Alma Eu acho Muito maravilhoso Quando O servo de Deus Diz assim Olhando firmemente Para Jesus Que é o autor E consumador Da nossa fé Olhando para aquele Que iniciou Sua maravilhosa obra Em nossa vida E que há de aperfeiçoá-la E concluí-la Paulo diz assim Ele suportou a cruz Ele desprezou A afronta A vergonha Aquela situação Vexatória Ignominiosa Pela qual ele Teve que passar Ele desconsiderou Tudo isso Por amor a nós Mas Paulo diz assim Agora ele está Sentado à direita Do trono de Deus Porque ele ressurgiu Ele vive Ele intercede Por nós E é claro Ele voltará Para nos buscar Então ele diz Considerai atentamente Aquele que suportou Tamanha oposição Dos pecadores Contra si mesmo Para que não Vos fatigueis Desmaiando Em vossa Em vossa alma Quando a gente Quando a gente vê Cristo O sofrimento Pelo qual ele passou O quanto ele lutou Por amor a você E por amor a mim Quando a gente vê Como seus fardos Foram pesados E comparativamente Aos nossos fardos Então nós consideramos Os nossos leves Porque ele sofreu Muito por nós Ele sofreu Oposição Ele sofreu Hostilidade Hostilidade dos sacerdotes Dos escribas Dos fariseus E de outras pessoas Mas ele superou Ele venceu Ele não desistiu Por amor a nós Por isso que o apóstolo Paulo diz assim Olhe firmemente Para Jesus Coloque os olhos nele Ele é um vencedor Ele é um campeão E a ideia Claro é essa Assim como ele venceu Nós também Poderíamos vencer Olhar firmemente Para Jesus Sugere a ideia De um contato Contínuo Ininterrupto Permanente Com aquele que é a fonte Do nosso poder Se nós olharmos Para ele Nós venceremos Como ele venceu Porque ele é maravilhoso Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é a raiz De Davi Ele é O lírio do vale A rosa de Saron Ele é a brilhante Estrela da manhã Ele é Aquele que esteve morto Porém vive Pelos séculos dos séculos O Senhor Jesus É o maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é A rocha Da nossa salvação Ele é a pedra Que foi rejeitada Pelos construtores Porém Deus Colocou Como pedra angular Oh glória Deus seja louvado Ele é O bom pastor Mas também É a porta Pela qual as ovelhas Entram Ele também É o caminho A verdade E a vida Quem pode ser Como nosso Senhor Ele é o pão Da vida Ele é a água Da vida Ele é o Messias Ele é ungido Ele é tudo Para nós Rei dos reis E Senhor dos senhores Acredite O segredo Da vitória Da superação Em muitos aspectos Da vida E sobretudo Pensando na vida cristã É olhar Firmemente Para Jesus Porque ele é um vencedor Ele é um campeão E assim como ele venceu Nós também Venceremos Rodolfo vai cantar Presta atenção Nessa linda música E eu já volto com você Me disseram que eu não ia conseguir Me disseram não devia prosseguir Falaram tantas coisas negativas Que eu quase parei Me disseram que eu não tinha vocação Que a minha situação Havia ido longe demais Para vencer Pensem mesmo em desistir Me parecia impossível Isso aos olhos dos homens Da história do mundo Mas em Deus eu posso vencer Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Às vezes acontecem coisas na vida Que nos deixam abatidos E queremos desistir Mas não é assim que um vencedor se porta Ele olha sempre à frente Em qualquer prova Aproveita no passado Lições Para ser um vencedor Foi surdo para os nãos E cego para os empecilhos Pois quem nasce pra vencer Não se prosta na derrota Levante-se vencedor Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Todo aquele que quer ser um vencedor Precisa conhecer as suas armas Para vencer o opressor Busque forças no Senhor Ele faz do fraco Vencedor Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Gravaremos nosso nome na história Deus te chamou para ser mais que vencedor Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história 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 Vencedor, campeão Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Desistir jamais Me disseram que eu não ia conseguir Me disseram que eu não deveria prosseguir Mas o Senhor me fez mais que vencedor Últimas palavras de Jesus Dirigidas aos seus discípulos Registradas no Evangelho de Mateus Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos É a certeza da presença de Cristo Conosco Que nos dá a garantia da vitória Sem Jesus Sem a sua benção Sem a sua benção Nós estamos perdidos Não há nenhuma esperança Para nós Mas no Senhor Em Cristo Nós todos somos mais que vencedores Apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus A disposição, a interesse e a boa vontade Por parte do Senhor em nos perdoar E mais que nos perdoar Em nos purificar Em nos limpar Em mudar nossa vontade Nossa natureza Nossos pensamentos Nos dar uma nova vida Volte-se para o Senhor Coloque-se nas mãos dele E creia no Senhor Você e eu Podemos superar Todas as dificuldades Inclusive Nossas próprias fraquezas E obtermos a vitória Vamos orar Pai querido Nós nos colocamos Nas tuas mãos Clamando o Senhor Que tu nos concedas Verdadeiramente a vitória Em todas as nossas lutas Inclusive No que diz respeito A caminhada cristã Que persistemos Persistamos Perseveremos Que nenhum de nós desista Até o dia glorioso Quando alcançarmos A vitória completa Oramos em nome de Jesus Amém E tenha com você A palavra de Deus Que diz que a fé É a certeza de coisas Que se esperam E a convicção de fatos Que não se veem Persevere Firme no Senhor Um abraço Tchau 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 Tchau